E aí Não Tá bom tudo certo Não Não Grão puro Acho que suporta 120 Eu acho Fica tipo 4 mochilas Então praticamente É 4 mochilas Só que tipo É bom comprar 3 e comprar um carro maior que esse Ou então alugar Que um dia um carro daquele lá vai ser render uns 70 mil Por viagem eu acho Caralho Porque suporta o triplo O triplo é o dobro disso aqui É bom o caminhonete então né Fica de olho no volume da bagagem né Que pode Aham 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 Sobora No canto Consciola Não Pega Quanta gente Aham Estou comer Aham Mano Quanta gente Tô comendo Que a ata tava punida do trabalhador, porra. É, vendeu e depositou, viu? Se não... É, já vai lá no banco, lá. Puta pro banco, fi. Tá. Aí é ali que eu vendo? É, lá na frente, lá. Lá na frente, lá. Você consegue vender. Aqui? Não, 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 não. Aqui, aqui, aqui. Fazendo o mesmo procedimento. Valeu, rapaziada. Aí pela ajuda aí. É, nóis, paisão. Não consigo virar esse ônibus, não. Mas a roda, a roda soltou. A roda soltou. Puta porra, agora fudeu. Você tem celular, mano? E aí, amigoão? Tu tem número aí pra ligar pra alguém? Então, tem amigo. Rapaz, o meu amigo foi... Ele teve a ideia aqui, brilhante aqui, de pegar atalho. Só que aí o atalho deu muito certo. Não. Aí, ó. O resultado do atalho dele. Eu achei que ele queria só me assaltar, mas não. Ele queria me matar mesmo. Não. Acho que deu ruim. Agora é correr, pai. Agora é correr pra cidade. Mas tá muito longe da cidade, véi. Tem celular? Tem. Só que não tem táxi. Ah, vamos indo então. Amigo, 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 amigo. Ah, quero ver aqui. Merda. Tu tá mancando ainda, né? Chamou o resgate. É, bora chamar o paramédico, velho. Ele vai chamar aqui. Você é mudo? Ah, entendi. Quero ver aqui, vê. Será que vai vir médico, mano? Ó, chamei. Foi rejeitado ou foi atendido? Meu Deus, como que eu não consegui fazer isso? Ah, eu vi lá que isso aí ia dar merda subir com ônibus. Tem gente que acha que o ônibus não consegue fazer isso. Olha aí, ó. Ele explode com a gente aqui do lado. O cara não tá solando, vê se ele atendeu. Rejeitado ou foi atendido? Rejeitado, pai. Carrega. Mano, diga. Sabe o que tu faz de azul? Fica esperando aqui, mas vai vir com o carro aqui. Pode ser? Não, eu não vai te abandonar. Confia, pai. É, não. É sério. Não, é sério. Carrega aí, mano. É aí, é aí, gente. Ah, é mafo. Vocês estão com o veículo aí, então? Não, não. Estamos, tá vendo? Não, a gente tá aqui, ó, dentro dele, ó. Entrei aí, pô. Ah, tá, tá vendo. Achei que tivesse dentro do teu cu. Ah, entendi. Também achei, mano. É que eu sou igual com o Davi, se tá ligado. Vou lá, vai ver. Vou lá pra pé mesmo. Foda que o bandido consegue carro na gente, não. Olha lá, eles indo embora. Olha, eu não tenho carro na garagem, não. Acho que mais vantagem é a gente ficar aqui esperando mesmo que a ajuda aqui. Faz assim, ó. Tu fica ali no meio da rodovia. Bem no meio. Com a mão levantada. Aí se eles param, eles vão carona. É nessa velocidade ali, ó. Tá. Tu fica aí no meio da rodovia. Com a mão levantada aí, pra ver se eles param. Ei, ei. Tu vai pra onde? Pra se matar não, né? Faz assim. Faz assim, ó. Tu tem coisa... Muita coisa aí pra perder ou não? Se tu morrer? Tem nada. Ah, tem nada? Eu vou lá pegar uma carga do ônibus. Mal tirou o carro. O carro já chega só bagaça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.